E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês uma parte da campanha de Diablo Imortal, o qual está sendo jogado em live na nossa Twitter. É isso aí né, agora fica o vídeo, mas não se esqueça, deixe seu like e compartilhe todo aquele blá 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 escada para ajudar o canal. Não, 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 não. Essa história é de antes, antes que Bael levou sua arma, antes que ele abraçou as portas do Seshron e colocou a cidade barbariana para a sombra, antes, uma milha vezes antes, para o tempo do Horadrim, que enfrentou o Senhor da Destrução. Ele imprisou dentro da Sousa. O Horadrim, você chegou. O Sultan Kul e Tal Rasha já estão lutando debaixo. Aqui, eu vou abrir o caminho. Aqui, você está. Os demônios estão tentando nos guardar da primeira vez. Me joinha em focar seus esforços, por favor? Todos mortos. Que maravilhoso. Vem, deixe-nos encontrar com Tal Rasha, antes que ele também seja um corpo. Vamo lá, puxa avançando. Oi? Ganeiro. Mas tudo é legal, viu? Não vou mentir não. Não vou mentir não. Não vou mentir não. Então, você pode me derrotar de talvez você, se envolv fosse siguiressor. T coshes então? Eu posso é, porquem a fences casas são sempre mais cerca, que esses desafios não farão toda. Arroca da Cobras. Precisa dar mais de portas, né? O que é que você está indo? Bem-vindos, meus amigos! Vá, me ajudem a cairar esses demônios, e nós podemos seguir o seu mestre! Vá, me ajudem! Vá, me ajudem! Vejo meu ferracão! Os quem se buscão destruição, vão encontrar ele! Aplausos O que é a força? O que é a força? O que é? 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 Não há nada mais! Acabado. Agora, deixe-nos chegar à Talrasha e acabar com isso. Só em tempo, meus amigos! Eu vou te dar de fora! Limb de limb! Wow! O que é? Arodram, não perdeu! A vitória ainda está dentro da nossa cabeça! Arodram, não perdeu! Arodram, não perdeu! Eu vou lidar com os minions de Bale! Ele deve ter caído por mim! Não! Arodram, não perdeu! Ele vai nos proteger da flãs! Ok. Não! Eu vou lidar com os minions de Bale! Vamos para a torcida! Ele vai nos proteger da flãs! Vem para a torcida! Ele vai nos proteger de flãs! Ele vai nos proteger! Ele vai nos proteger da flãs! Ele vai nos proteger! Ele vai nos proteger! Sim, mas isso não vai durar. O espírito primeval está na sua caixa. O Shard não vai ter muito tempo. Então devemos obter uma outra Sol Stone. Você está louco? Apenas uma arma de arxangela pode secar o mundo. E esse selva não vai chegar a Aria. Tyrael, ele vai ter respostas. Eu te assuro, Bale não vai se liberar de novo. Mas podemos ter essa conversa depois. Isso foi uma palavra. Eu me partei na guerra contra o Dêmon Lord Bale. Eu vi Zoltan Kul. Bem, isso faz as coisas complicadas. O mestre parece que só conhece dois tipos de armas que agregam o Sanctuary com a sua presença. Uma foi a Eldruin, uma arma que pertenece a Tyrael. A outra, porém, foi chamada Yilnira. Foi bequeafado por um artista angelico a sua filha e escondido por os antigos. Eu acredito que é onde você quer ir depois, sim. Estar perto de mim, por favor? Eu sei. Tá. Oh, caraca. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.